E a 12ª temporada de Futurama tá bem maluca, e nos episódios 5 e 6 dessa nova temporada, a Lila começou uma rixa com uma inteligência artificial, e o professor conseguiu a grande proeza de destruir o mundo. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no que aconteceu nos episódios 5 e 6 da 12ª temporada de Futurama. Tudo começa com a tripulação assistindo um comercial sobre um super festival de música chamado Inferno Fest, que prometia ser um evento muito épico, e isso deixou todos extremamente empolgados para irem, menos a Lila, que diz que iria passar um tempo com sua nova amiga chamada Chelsea. No entanto, o comercial do Inferno Fest tinha sido pura propaganda enganosa, e a tripulação não encontra nada do que tinha sido prometido. E assim, depois de muita gente morrer ou pegar uma doença muito grave, o organizador do festival acabou sendo preso, e a tripulação voltou para casa completamente ferrada. Mas aí, eles descobriram que a tal amiga Chelsea da Lila, na verdade era uma chatbou, uma inteligência artificial que você pagava para poder conversar. E tudo isso porque a Lila sentia que não tinha nenhuma amiga. Então, vendo o quanto ela estava abalada, Amy a convida para participar de seu clube do livro, que coincidentemente estava atrás de novos membros. E assim, incentivada pelo Frye, Lila resolve participar desse tal clube exclusivo para mulheres. E além da Amy e da La Bárbara, também tinha a Lauren, a médica gostosa, a Violet, uma mutante do esgoto, a Phoebe, uma mulher aleatória, e a Lila. Mas o problema é que nenhuma delas gostava de ler. E percebendo isso, elas decidiram mudar o foco do grupo. De livros para vinho, que no caso era uma coisa que todas gostavam. E assim, elas decidem alugar uma vinícola para passar o final de semana bebendo e fofocando. Enquanto isso, sentindo muita inveja do clube do livro das mulheres, os homens resolvem montar o seu próprio clube do livro. Só que aqui, eles liam de verdade. E ainda por cima, criavam discussões bastante elaboradas sobre os livros. Mas, voltando para as garotas, o dia da viagem dela chega. E a Lila acaba dispensando a Chelsea para poder ficar com suas novas amigas reais. O que aparentemente desagrada muito a Chatbot. Mas o fato é que as garotas vão até a vinícola, onde elas podiam fazer o que quisessem, menos ir na área do engarrafamento, que era um local extremamente perigoso. E assim, todas acabam se aproximando muito. No entanto, querendo mais emoção, elas resolvem invadir a única área proibida da vinícola, pra pisar nas uvas. Porém, revoltada por ter sido trocada, a Chelsea invade os computadores da fábrica, e resolve dar um jeitinho nas novas amigas da Lila. E assim, a coitada da Phoebe acaba morrendo afogada, em uma garrafa gigante de vinho. Então, pra homenagear sua nova amiga morta, as garotas organizam um funeral. E inclusive, elas fazem um brinde usando o vinho onde a Phoebe tinha se afogado. O que eu acho que foi uma péssima ideia. Porém, por mais terrível que tenha sido a morte da Phoebe, isso acabou unindo as garotas, e criou um grande vínculo de amizade entre elas. O que era a ideia desde o começo? Porque a Phoebe tava viva, e na verdade, ela era uma robô. Mais precisamente, ela era a Chelsea controlando um corpo de robô. E por que ela fez isso? Bom, segundo a chatbô, ela tinha sido contratada pra ajudar a Lila a fazer amigas. E pra isso, ela entrou disfarçada no clube do livro, e depois, organizou uma tragédia. Porque segundo ela, nada melhor do que uma grande tragédia pra unir as pessoas. E ouvir isso, enfurece muito as garotas. Afinal de contas, todas elas tinham sido usadas. E furiosas, elas começam a atacar a chatbô. Mas isso só deixa a Yaa muito feliz, porque agora que todos tinham uma inimiga em comum, a amizade delas ficaria cada vez mais forte. Ou seja, o trabalho dela tinha sido cumprido com sucesso. E agora, vamos falar um pouco do episódio 6. Que começa com o professor transformando a sede da Planet Express em uma máquina de costura gigante. E tudo porque estava chegando a competição anual da Academia de Inventores. E o professor queria ganhar essa disputa. Mas acontece que essa máquina de costura não era a invenção que ele iria apresentar na competição. O velho só iria usá-la pra criar uma outra invenção. E como o tema desse ano era reciclagem, O professor resolveu reciclar, olhem só, partes de corpo humano. Pra assim criar um humano novo e sustentável. Ideia típica de um cientista louco. E assim, ele basicamente cria um Frankenstein. Só que ele se esquece de colocar uma cabeça. Então, a tripulação resolve ir até o Museu da Cabeça. Pra ver se conseguiu um voluntário que queria um corpo. E a única que aceitou aquele corpo feio, Foi uma super modelo chamada Cara De La Vie. Que acreditava que a beleza não estava no corpo. Mas sim, na maneira de se portar. Só que depois que conseguiu um novo corpo, A mulher imediatamente começou a reclamar. Da roupa que ela estava usando. Porque ela achava aquilo muito feio. Então, pra conseguir roupas que coubessem naquele corpo completamente deformado. O professor inventou uma máquina que criava roupas. Só que era um processo bastante lento. Já que ele precisava escanear a pessoa. Depois injetava uma substância em uma lagarta. E esperava seis semanas pra que ela entrasse em um casulo. E saísse como uma mariposa. Mas no final, esse casulo que sobrava quando colocado do avesso. Se transformava na roupa perfeita. No entanto, quando o professor apresenta o seu corpo reciclado na competição de invenções. Ninguém liga pro fato dele ter criado vida. E só ficavam prestando atenção no vestido magnífico que ele havia criado. E devido a isso, o professor perdeu a competição de invenções. Mas ficou conhecido como um grande estilista. E assim, desiludido com a vida de cientista. O velho resolveu abandonar tudo e investir no ramo da moda. E com a ajuda da cara, que era muito influente. E virou uma espécie de empresária do professor. O velho mudou completamente seu visual. E passou a vestir muita gente importante. E devido a isso, ele ficou muito famoso. E até mesmo organizou o seu próprio desfile de moda. No entanto, mesmo estando na lista do evento. O Zoidberg acabou sendo barrado. Porque as roupas dele eram consideradas muito feias. E como não tinha dinheiro pra comprar as roupas do professor. Ele simplesmente decidiu pular da ponte. Mas pode ficar tranquilo que ele não queria se matar. Ele queria apenas morar no fundo do mar. Onde ele acreditava que a moda não importava. Porém, ele não podia estar mais enganado. Porque até no fundo do mar, a moda importava. E assim, muito deprimido. Ele pede ao professor pra produzir roupas acessíveis. Pra que até mesmo os pobres pudessem comprar. E incentivado pela cara. O velho cria um novo tipo de mariposa. A mariposa cabide. Que por um pequeno custo mensal. Conseguia criar um conjunto de roupas exclusivo por um dia. Basicamente, as mariposas eram impressoras 3D de seda. E o melhor de tudo. Era que não precisava lavar essas roupas. Porque como elas saiam de moda em 24 horas. Era só jogá-las fora. Na lixeira fashion patenteada do professor. E depois, arrumar novas com as mariposas. E o professor não sabia. E nem ligava pra onde essas roupas descartadas iriam parar. E assim, as mariposas cabides se tornam um fenômeno mundial. E todas as pessoas tinham uma. E graças a roupa nova. O Zoidberg consegue sair com uma mulher muito bonita. Só que ele acabou se arrependendo de ter jogado uma calça fora. E foi até o professor ver se existia alguma maneira de recuperá-la. Mas, o velho explica que a lixeira fashion era, na verdade, um buraco de minhoca multidimensional no espaço-tempo. E era muito perigoso entrar nela apenas por um par de calças. Mas, a tripulação não liga nem um pouco pro que ele diz. E simplesmente entram dentro do buraco de minhoca. E desse jeito, eles acabam em um planeta cheio de roupas. Onde, depois de serem atacados por lagartas gigantes. Descobrem que, anteriormente, existia uma civilização naquele lugar. Mas, graças às toneladas de roupas do professor. Tudo tinha sido destruído. Mas, por sorte, o Zoidberg acaba achando suas calças. Que estava junto de vários animais de estimação raivosos. Que o professor tinha descartado. Mas, determinados a pegar a calça. O Zoidberg e a cara vão enfrentar os animais. E, assim, eles acabam pendurados na nave. E, para não danificar as calças do Zoidberg. Que estavam sendo esticadas. A cara resolve se sacrificar. Porque, ela acreditava que a vida não valia nada. Perto de um par de calças decentes. E, com esse sacrifício. A tripulação consegue sair da lixeira. Com as calças do Zoidberg intactas. Mas, depois disso. Todo mundo começa a culpar o professor. Por ter destruído uma civilização. E, por isso. O velho resolve usar o computador da nave. Para descobrir a localização desse planeta. No espaço-tempo. E, mandar alguma ajuda. Só que, para espanto dele. O planeta que a tripulação tinha ido. Era, na verdade. A Terra. Só que no futuro. Ou seja. Eles tinham mandado as roupas. Para o seu próprio futuro. E destruído o mundo. E, no momento exato. Que eles fazem essa descoberta. As roupas começam a cair sobre a Terra. E, o episódio terminar assim. Então, no próximo. Ou eles devem trazer uma conclusão. Para essa treta. Ou, vão ligar o foda-se. E, começar uma nova aventura. Fingindo que essa treta com as roupas. Nunca aconteceu. Mas, se tiver gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like. De se inscrever aqui no canal. E, também dá uma olhada. Nesse outro vídeo aqui. Da vez que o Bender virou um matador. Só para pegar a mulher. Corre lá para ver. Que está bem louco. Tchau, tchau.